Fala aí pessoal, quem me fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Dragon Quest 3, seguinte galera, antes de mais nada eu sempre peço, se inscreve aí no canal favorito, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal, vamos lá galera, aqui ó, já estou no level 20 com geral aqui, tá? Sim, tem um level 20, tá, o que que eu comprei? Eu acho que eu comprei, não lembro o que eu comprei aqui, acho que só teve um negócio que eu tive que comprar aqui, o resto eu vendi, deixa eu ver aqui, confirmando aqui, eu acho que foi esse chicote de aço aqui, isso. Bom, comprei algumas coisas, vou fazer outras compras aí, não importa muito, como vendi algumas coisas, lembra que a gente precisa trazer uma pimenta aqui para esse cara aqui, para o rei, tá, o rei, então o que a gente vai fazer? Então a gente vai, a gente pegou uma carta com ele, a gente vai vir aqui com a Lulu, e a gente vai nos teleportar para a Axelon, beleza? Vem para cá, sobe, e entra aqui, lembra que esse anão aqui, ele bloqueia a porta aqui, tá, então a gente, ele é amigo do, do rei ali, ah, essa porta não, essa porta aqui, do rei, então a gente vai pegar e vai entregar a carta a ele, Aqui a gente já saqueou aqui, a gente já roubou várias coisas, e para a gente ter acesso e dar continuidade ao jogo, a gente precisa fazer isso, deixa eu pegar o item, a carta do rei, e vamos lá. Iuna, ele é a carta do rei, caro Norwich. Por favor, guie estes viajantes em segurança pelo túnel de bar. Acho que é barrão, não sei como é que fala. Obrigado, antecedentemente, rei de portuga. Você está pronto para ir para o leste? Claro, meu amigo. Tudo bem, então, me siga. Vamos lá. Vamos descer aqui. No vídeo passado a gente pegou essa carta, e por favor, espere um segundo. Ele vai bater ali, e nós vamos atravessar uma nova área aí. Essa passagem secreta nos levará à terra oriental. Beleza, Norwich, tamo junto, é nóis. Passando para o lado de cá. Lembrando aí, galera, que se é... Ah, Rodrigo, eu quero arrum traduzidas. Me chama aí no primeiro link da descrição. Se quiser fazer alguma doação também, cara, primeiro link na descrição, me chama. Tá, tamo junto aí, preciso fazer uns upgrades aí no PC. Seria de grande valia. Aqui, cara, tem um... Monólito, não sei o nome exatamente, lá em cima, mas não importa muito, tá? Não tem nada de interessante lá. Só a gente descer aqui, evidentemente, teremos inimigos novos. Vocês estão percebendo aí. Se vocês quiserem observar a batalha, eu tô só na... Eu evoluo o level pra isso, cara. Pra dar só cacetada e na hora da edição ficar bem mais prático pra mim. Porque eu não preciso ficar cortando. Mas vocês não têm necessidade de elevar o level tão alto assim, tá? Mas vocês fiquem à vontade aí pra fazer aquilo que bem entendem, ok? Beleza, chegando aqui... Chegando aqui, estamos na cidade de... Bem-vindos à cidade de Barata... Bar-ra-ra-ta. É, acho que é isso. Aqui em cima eu acho que não tem nada. Confirmando, nada tem. Aqui é só a igreja. Vamos descer. Temos itens aqui. Ah, pimenta preta, acredito que a loja ao lado tenha a venda. Esta é a loja de armas e armaduras. Cara, vamos fazer umas compras aqui, tá? Por isso que eu falei que seria interessante. Ó, vamos comprar essa tesoura gigante aqui. Vamos comprar essa tesoura gigante. E quem vai levar vai ser a Fran. Vamos botar a galera toda aí bem equipada. Eu tenho dinheiro pra isso. Tá? Cajado de força. Vamos dar pros nossos magos aqui. Ó, a Iris. Vamos equipar. Sim. E... A Lulu também. Lulu, sim. Equipa. Show de bola. É... Armadura de aço. Vamos dar armadura de aço pra Iuna e pra Fran. Vamos lá também. Galera, boas compras aqui, tá? Vamos lá. Vamos equipar geral aí. Por isso que eu... É... Logo no início eu falei que não era muito importante quem a gente comprou. Porque na verdade... A gente vai trocar tudo aqui agora praticamente. Beleza? Pra Fran ali. Agora, escudo mágico. Todos eles pegam escudo mágico. Galera, eu vou comprar pra todos, tá? Vamos lá. Todos eles compraram escudo mágico. Capuz preto ninguém usa. Ok. Vou fazer umas vendas aqui, tá? Do que sobrou aqui. Então vamos lá. Beleza, cara. Fizemos tudo. Vamos aí com 64 mil. Bastante dinheiro ainda. Aqui eu acho que não tem nada de interessante. Esta é loja de itens. O que eu vou comprar aqui? Não, não tem nada pra comprar, não. Não. Comprar nada. Vamos pra história que é o mais importante. Bem, aqui vamos falar com o rapaz aqui. Ele diz... O homem que vende pimenta não está fazendo negócios porque sua filha... Pô, deu uma pancada aqui no microfone aqui, me perdoem. Fazendo negócios porque sua filha foi sequestrada. Então temos já um dilema aqui. O cara que vende pimenta é aqui, cara. É aqui, ó. A gente precisa pegar pimenta. Lembra que no vídeo passado o rei falou que se trouxer as mãos a pimenta. A gente vai ter um navio dele. Ele vai ceder o navio dele pra gente. O cajado de força pode converter pontos mágicos em poder de ataque. E se tornar uma arma poderosa. No entanto, isso irá drenar o seu ponto de magia. Mas é útil quando seus feitiços foram bloqueados. Beleza. Vamos subir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Sempre tem, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Vem cá, busca aqui. Particularmente nada foi encontrado. Aqui tem... Ó, roupa de viajante. Já dá pra gente vender. Porque pra gente já é fraco essa roupa. Isso que eu acho, assim, complicado. Pô, estão dando itens que são fracos, né? Vou falar com essa veinha aqui. O arquidemônio deve ser parado. Ele deseja apenas escuridão e morte. Cara, olha só. Quanto tempo a gente tá viajando, ó. O objetivo é matar o arquidemônio. A gente tá viajando, a gente fez um monte de coisa. Um monte de side quest. E nas cidades, a gente nem vê nada em relação ao arquidemônio. Né? Eu acho que é um pouquinho um furo, um furo, né? De enredo. Coloca aí no comentário o que vocês acham, né? Se ele não for parado, todos viverão em constante medo. Cara, tem um cara fazendo uma obra aqui do lado. Eu espero que vocês não fiquem chateados, tá? Mas, infelizmente, não tem como mandar o cara parar a obra do vizinho aqui. Beleza? Vou falar com todo mundo a gente fala ali. Porque ele vai dar continuidade. Percorremos uma grande distância, por isso o rio Gandes. Não é apenas usado para beber água, mas também por seus fascinantes poderes místicos. Temos um nos banhado nas águas do rio sagrado. Espero que abençoe meu bebê que está chegando. Beleza. Depois a gente vai ali falar com o pessoal. Ali a gente vem pra cá. Vem aqui. Ah, aqui tem tretas aqui também. Vamos falar aqui. Aqui é pra você dormir. Trava não, jogo. Pelo amor de Deus, Jampasinho. Nas profundezas das montanhas do norte fica o Templo de Dama. Onde você pode mudar de classe. Interessante isso aqui. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Eu quero me tornar um bobo da Curte. Não, espere. Acho que eu prefiro me tornar um sábio. Beleza. Vamos vir aqui. Nada particularmente interessante foi encontrado. Vamos vir aqui desse lado aqui. Pequena medalha. Não perca as contas. Mais uma medalhazinha que nós pegamos. Show de bola aqui. Se você quiser dormir e descansar. Fica à vontade. Porém, eu não preciso. E vamos falar com o pessoal aqui embaixo. Primeiro vamos saquear. Julio no Jago. Passe de minas. Interessante foi encontrado. Esse cara fala o que? Ouvi dizer que os sequestradores foram em uma caverna próxima. Ok? A gente vai ajudar o pessoal ali a resolver esse problema. Bravo, você achou um bilhete de pastice. E eu não pegou o bilhete. Beleza. Aqui eu acho que não tem nada demais. Beleza, cara. A gente pegou uma carta lá com o rei. E ele quer essa pimenta. Quer porque quer. Esse cara aqui é o cara que vende. Não, eu tinha que falar primeiro com o outro cara ali. Por favor, ouça. Acabaram de sequestrar minha neta, Tânia. Aquele cara, Gupta, é o namorado dela. Eu queria que eles se casassem. Para que eu pudesse dar a eles a minha loja. Parece que você é muito forte. Você acha que eu poderia salvar minha neta? Não, espere. O cara fica reclamando ali. Devia ter falado com ele primeiro, tá? Eu não poderia pedir isso a um estranho. Eu tenho que resgatar a Tânia sozinho. O cara vai resgatar a Tânia sozinho. Ele tá lascado aí, né? Mas tudo bem. Bom, beleza. Então temos essa treta aí, né? Vamos ajudar os nossos amigos aqui. Saindo daqui. Vem aqui para a direita. Já perceberam que os inimigos aqui são mais fortes, tá? E aqui já tá já a entrada. Ok. Entramos. Entrando aqui, manos. Subam. Subam. Beleza. Do lado direito. Deixa eu... Deixa eu... Me... Me... Aqui. Não. É... Isso aí. Do lado direito você pode pegar de boa. Aquele baú ali não pegue. Porque é um inimigo, tá? Eu não vou ficar pegando esses inimigos aí. Pequena medalha. Pegamos. Show de bola. Vem aqui. E aqui também a gente pode pegar. Pegamos um baú. E 132 moedas. Vou só confirmar aqui se é isso mesmo. O número 2, o número 5. Beleza. Show de bola. Não peguem também. Vamos descer. Só descendo. Só descendo. Vai ter um cara aqui que tá meio perdido. Vamos falar com ele. Há quantos anos estou perdido? Um homem foi para o sul, no escuro. Então eu o segui. Não consegui ver nada. Mas ouvi uma porta sendo destrancada. Beleza. Aí se eu não me engano é aqui? Não. Vem pra cá. Pegar uma batalha. Beleza. Aí tem um baú aqui que a gente vai pegar. Semente do Vigor. A gente vai dar logo essa semente, né? A nossa amiga Iuna. Todas as sementes, cara, eu dou para o personagem principal. Já falei isso com vocês. Mas eu quero reforçar. Vai chegar um momento que a gente vai precisar batalhar com ela sozinha. Um pequeno pedaço. Mas é importante que se faça dessa forma, tá? Tá todo esse lado aqui. Tem baús aqui do lado aqui. Tem várias sementes aqui. Aqui vamos buscar. Pegar um baú. Semente de sabedoria. Mais semente de agilidade. Nós de vida. E semente de força. Vou colocar todas elas aqui na Iuna. Show de bola. Vamos descer. Aí sim. A gente vem pra cá. A gente volta, né? E entra nessa parte de novo. A gente abre aqui. E aqui. Quem é você? Você está pensando em sujuntar a nós? Bota não. Então não podemos deixar você passar. Então vai ter uma pancadaria aqui, cara. É... O que eu vou fazer aqui? Vou usar... Bola de fogo. Vou bater normal. Vou usar a magia aqui de... Diminuir... A defesa. E vou usar... A magia aqui... O Bang. Vou usar a rajada. Que é a Ice. Em todo o grupo, tá? Vamos ver como é que vai ser aí. Vamos lá. Vamos mais uma vez aí. Vou usar a magia aqui. Vou usar a bola de fogo. Vou usar... Não. Ela não tem magia. Vou bater. Vou usar... Diminuir? Não. Não. Vou usar a magia rajada de novo. Vamos que vamos. Todos tomaram um dano. Rajada. Show de bola. Matamos aí. Ganhamos 100 pontos de experiência. Muito que bom. Vamos descer aqui. Vamos libertar a galera. Primeiro a gente vem pra cá. A porta está trancada. A chave está ali do lado. A alavanca que abre esta porta está bem no final do corredor. Por favor, puxa e liberte-nos. O que a gente vai fazer? Puxar a alavanca sim. A Tânia. A gente vai ficar ali dançando ali. A gente vai ficar ali dançando ali. Vem pra cá primeiro. Nesse cantinho aqui. Bota pra buscar. Examinou a semente de força. Tá. Vem aqui. Vamos ver aqui. Vamos falar com eles. Oh, Gupta. Finalmente podemos ir pra casa. Vamos. Beleza. Como podemos agradecer a você, Yuna. Ah, daqui a pouco eu vou lá pegar. Aqui também, ó. Vamos vir aqui. Nós mística. Tá. Então vamos usar esses itens aqui. Semente de sorte. Para Yuna. Aumentou a sorte dela. Aumentou em dois. E a nós mística acho que aumenta o MP, né. É. Pontos mágicos também aumenta. Beleza. Feito isso. A gente vai ter outra batalha. É. Vamos. Curar, né. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma curada aqui. Na Fran também. A Iris. Vou usar a cura da Iris. Cura mais. Do Nalu. Beleza. Estamos devidamente curados. Vamos pra batalha. Ah. Ha ha ha. Não vou deixar você escapar. Por favor. Ajuda a Titânia. Salve a Ness Yuna. A gente vem aqui e fala com... Kandar mais uma vez. Afinal, quem são vocês? Eu não sequestrei seu... Não. Você de novo, não. Você é uma praga. Vou acabar com você de vez. Vou acabar você de vez, desta vez. Nossa, que tradução horrível. Não, cara. Não posso reclamar a tradução não. A tradução tá boa, tá? É... Aqui, cara. Eu vou usar... Vou usar bola de fogo, cara. Vou matar primeiro os capangas, tá? A Fran. Vou matar primeiro os capangas. A magia da Iris. Eu vou... Diminuir... Defesa. Defesa. Diminuir a defesa do Kandar. E vou... Com o Lu. Vou usar rajada. Mas vou usar nos capangas. Vambora. Beleza, atacou. Acho que um já foi. Diminuiu a defesa ali do Kandar. Muito bom. Ele bate forte, né? 86 de dano na Iuna. Filho da mãe. Beleza, mano. Vou... Vai ter que ser esse aqui. Vou usar no Kandar mesmo. Eu vou bater no último capangas aqui. A Iris. A defesa. Já diminui. Cura mais. Desparalisar. Despediçar. Diminuir. Vento. Vou usar vento. Vou usar no Kandar. E aqui magia. Tem um negócio que eu quero usar também, cara. Ah, elevar defesa. Vou levar a defesa da Iuna. Beleza. Vou bater... Vou... Curar a Iuna. Ela tá com a defesa bem fraca. A Fran vou bater normal. A magia é de a Iris. Vou usar vento. Vou diminuir. Vou expelir. Usar vento. É o melhor por enquanto. E a Lu, mano. Vou usar rajada. Vambora. Tirar oito vento. Cinquenta e um rajada é bom. Tirou trinta e quatro. Vou bater com o Lu. Bater com o Fran. A Iris eu vou só bater. Não tem muito o que fazer. E vou usar rajada com o Lu. Tirou cinquenta. A Iris tirou quarenta e um. A Lulu tirou quarenta e sete. A Fran tirou cinquenta e cinco. Melhor formação é essa. Vambora. Vou bater com o Lu. Bater com o Fran. Bater com a Iris. E vou usar rajada com o Lu. Quarenta e seis. Cinquenta e seis. Quarenta e sete. Cinquenta e um. Muito bom. Vou ter que dar uma curada aqui. Vou bater com a Yuna. Vou bater com a Fran. Vou pegar a Iris aqui. E vou curar quem? Vou curar a Yuna. E vou usar a magia de rajada. Vambora. Quarenta e seis. Cinquenta e seis. Tirou trinta e um de dano em quem? Vou bater ali. Bater. Bater. Vou usar a cura. Na Iris mesmo. E vou usar rajada. Vamo que vamo. Beleza. Isso aí. Só uma questão de... Fran Puffer o level 21 já, mano. Aí, ó. Maldição. Eu simplesmente não posso vê-lo. Por favor, poupe-me. Não. Não seja tão insensível. Por favor, poupe-me. Não. Não seja tão insensível, cara. Não sei por que pergunta. Tá. Vamo poupar. Muito obrigado. Então vai embora. Ai, ai. Ó. Muito obrigado. Eu nunca esquecerei sua bondade. Vamos para casa, Tânia. Beleza. Tudo bem, querido. Passem em... Baharata. E visite-nos algum dia. Ok, ok. Vamos usar aqui uma magia. Acho que é Lulu que tem. Ou é Yuna que tem. Escapar. Yuna que tem. Vamos escapar. E vamos usar outra magia. Usar de Lulu. Teleportar. Para... Barata. Vamo lá. Vamo entrar aqui. E agora é tudo certo, né. Os mesmos itens. Só que a questão agora. Tem um diferencial aqui. Que a gente consegue. Bem-vindo. Vendemos pimenta preta. Olá. Sou eu, Gupta. Obrigado por salvar a mim. E ao meu amor. Você precisa de um pouco de pimenta? Sim. Então... São suas. Não se preocupe em pagar. Esta é por minha conta. Ganhou uma pimenta preta. Que a gente precisa levar. Lá. No rei. Que deu a carta lá pro... Pro anão. Pra gente passar pro lado de cá. Pra gente pegar o barco dele. Você já visitou o templo de Dharma? É logo ao norte daqui. Através das montanhas. A gente vai lá agora. Você deveria dar uma olhada. Tenha cuidado. A gente vai lá agora, cara. Agora, agora. Acho que aqui não tem mais nada demais pra falar. O pessoal aqui continua falando a mesma coisa. Você encontra o velhinho aqui. Pra ver se ele agradece a gente ou alguma coisa. Aqui é a mesma coisa da velha. Deixa eu ver aqui se tá por aqui. Acho que é tudo igual aqui. Tudo igual. Acho que se eu não me engano. A diferença tá aqui em cima aqui. Na subida aqui. Ah, o coruinho tá ali ó. É, meus heróis. Obrigado por nos ajudar. Agora vamos poder ajudar o vovô a administrar a loja. Beleza, vovô. Eu ouvi a história. Como posso lhe agradecer o suficiente? Graças a você podemos voltar e viver normalmente. Gente, muito que bom, muito que bom. Vamos dar uma dormida aqui. Vamos dar uma sequênciazinha pra história aqui. A gente vai chegar numa área bem importante aqui. Acelerando aqui, tá? Beleza. Vamos meter o pé e vamos lá nesse... Em Dharma. Cara, importante demais isso aqui. Você vai poder modificar... É... A classe do seu personagem, tá? Porém, eu vou deixar pra vocês pensarem e colocarem aí. O que é legal. Porque eu sei que tem especialistas aí. E a galera... Conhece e sabe do jogo, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Que vocês vão entender. É bem interessante. Que é o seguinte. Que é nesse castelo aqui, tá? Aqui é o rei, já vou falar com ele. Eu quero vir logo nessa ponta aqui. Porque, por exemplo, o nosso mago... Ele evolui. Nosso mago e nosso clérigo... Eu acho que eles tem magia... É... Até... O level 40 ou o level 41. Tá? Então... Deixa eu passar meu ponto de vista pra vocês aqui. Antes disso eu vou ler aqui. Só uma sacerdotisa... Xintoísta. Eu sirvo a Marinã, o deus dos nomes. Tenho o poder de renomear as pessoas. Se eu gostaria que eu renomeasse alguma coisa do grupo... Se você quiser renomear, tá? Fica à vontade, essa mulher que faz isso pra você. Beleza? Vamos aqui... Opa! Desse lado aqui. Aqui é o rei. Ele... É o rei não, né? É um... Bem-vindo ao tempo de dar. Aí não precisa. Aí fala tudo que precisa. E você é bom se salvar aqui. É legal. É um ponto de salvamento. É muito bom isso aqui. Vamos gravar nosso progresso, né? Pra não dar ruim. Beleza. Vamos continuar? Sim, vamos continuar. Opa! Vou pegar uma moeda aqui. Pera aí. Pequena medalha. Beleza? Vamos pegar essa pequena medalha aqui, ó. Eu quero me tornar um mago. Beleza. Eu quero se tornar um mago. Esse cara aqui quer fazer o que da vida? Eu quero me tornar um lutador. Essa menina... Vou me tornar um comerciante. Esse cara aqui... Eu quero ser jovem novamente. Aí deu ruim, tia. Tá. Aqui é interessante a gente falar com os caras. Mesmo depois de perder seus níveis por mudar sua classe. Quando você muda de classe, você volta ao level 1, tá? Suas ações anteriores ainda o beneficiarão. Se um clérigo se tornar um lutador e depois um clérigo novamente, eles começarão no level 1 novamente. Mudança de classe, por muita frequência, pode acabar sendo inútil. Mas, pelo menos, você sobe de nível rapidamente de novo. É claro, você vai pegar uma batalha e na primeira batalha que você pegar, você vai logo para o level 5. Muito rápido, tá? Se um mago se tornar um lutador, ele ainda poderá usar magia. Mas, como você começa no nível 1, seria ruim para todo grupo mudar de classe de uma vez, né? Eu recomendo alterar apenas uma, duas classes de acompanhantes uma vez. Se for sua primeira vez, tente mudar o clérigo para lutador ou vice-versa. Ou talvez possa fazer as duas coisas. Dois parceiros podem curar, são muito úteis. E se forem guerreiros, podem lançar feitiços mais rapidamente em batalha em sua agilidade. Beleza, mano? Isso é importante, vocês saberem. Acho que não tem nada pra cá. Pra cá não tem nada. Bom, vamos falar aqui. Resumido. Eu vou deixar essa parte pra próxima vez. A gente vai falar com esse cara aqui. Eu tenho o herói, o herói não muda a classe, cara. Herói é herói. Beleza? Tem um guerreiro, tá? Que é um cara que não usa magia nenhum. Ah, é só porrada. Tem um clérigo e tem um mago. Mago e magia negra. Clérigo e magias brancas. Eles evoluem até o level 40. Então, o que eu quero fazer, cara? Ah, ainda tem o sábio. Só que o sábio, você tem que pegar um certo item. Pra transformar em sábio. O sábio é o cara que consegue conjurar as duas classes. As brancas e as negras ao mesmo tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo em relação a isso. Eu, na minha concepção, vou jogar esse aqui. Não vou gravar o próximo vídeo até que vocês me dêem o feedback. Eu, normalmente, eu evoluo os clérigos e os magos até o level 40. Pra depois que eles pegarem todas as magias. E depois eu coloco eles como guerreiro ou lutador. Tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Beleza? Então, vou encerrar o vídeo. Fiquem com esse pensamento. Coloquem aí nos comentários aí que vocês acham que eu deixo de fazer. Porque eu só vou evoluir uma vez, cara. O que eu quero? O que eu tô pensando aqui? Tô querendo pegar meu mago negro. Meu clérigo. E transformar em guerreiro ou lutador. A partir do level 40. E pegar o meu guerreiro e transformar em sábio. Porque ele vai começar a ter todas as magias. E o herói é o herói. Beleza? Eu acho que isso é legal. Quero a opinião de vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço.